Amém. 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 E aí, o que você quer dizer? Toma. É um peru. Então, não importa. Esse som thấy o caramba. Tá por favor. E aí? Deve-teu-lbê-vrogô, eu vou me dar uma questão. Obrigado. 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 Amém Amém. Leia nówellino vamosy Mh, nós vamosyá gente nos découvrir Nós vamos lá Nós vamos vamos lá Amém Foi lá uma palestra como o amor conta dela o amor, humilde nós vamos lá Nós vamos ter passado colourado o nosso amor como e wipe Amém. 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 Não, gente. Não, gente. Não, gente. Não, gente. Amém. 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 então, eu coloquei você Ndia do ano, eu vou fazer uma ilusão para que eu tenha nos comprimentos Então, eu vou fazer uma pergunta Eu vou fazer uma pergunta Amém. 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.